Hoje à noite, às 19h20, meu irmão estava chegando com uma senhora que me saiu para um evento. Quando desceu do carro, dois elementos abordaram com revólver e punho e o conduziram até dentro de casa. Deixaram na cozinha, um ficou com ele e eu estava no meu quarto lá em cima. Quando eu cheguei, o senhor alto, mais de 30 anos, disse, é um assalto, não ódio para o meu rumo. Eu permaneci calado, parado, sem me mover. Ele disse, vamos descer. Eu desci a escada. Quando eu desci, meu irmão com essa senhora já estava na cozinha. Eu disse, os três agora fiquem de costas para essa parede, não olhem para trás, não conversam. E nós ficamos dessa forma e o outro saiu para fazer a vestiria na casa. Lá pelas tampas que estavam com a gente, disse, não desce o relógio, senhora. Ela só fez entregar. Meu irmão tinha uma aliança. Ele disse, não deu essa aliança, senhora. Só fez entregar. E aí nós ficamos uns 5 minutos, parado, de costas, sem nem conversarmos entre nós. Lá pelas tampas, eles estavam com a gente, disse, vamos subir. Subimos os três e eles trancaram a gente no quarto lá em cima. Trancaram e foram embora. O senhor acha que ficaram quanto tempo na sua casa? Em torno de aproximadamente uma hora. Porque contando o tempo que eu dei depois que eles trancaram a gente, para ter a certeza que eles haviam ido embora. Ainda levou mais uns 5 minutos. Além de joias, de objetos pessoais, levaram também o carro? Levaram o carro da nossa amiga, que estava aqui do lado de fora. Cartões de crédito, três celulares. Dois tênis, levado dois tênis lá do meu quarto. Isso é isso. Não levaram televisão, vidro, cassete. As coisas eletrodomésticas não levaram. Como é que o senhor analisa a segurança na capital? Está um caos, está um caos. Não existe políticas públicas, não existe segurança. O cidadão está abandonado, tendo que o repúblico. Só tem muita conversa de seminários, de congressos, dos entendidos, que se dizem o convívio. Mas a solução mesmo para o cidadão não existe. Tem também centros imaginários que refém. A gente poderia trancar dentro de casa, porque a qualquer momento você pode passar por uma situação dessa. Existe uma polícia comunitária aqui vizinho, que também não funciona, absolutamente. Mas duas vezes que eu precisei ir lá por alguns desses dores, que nada tão grave, mas alguns elementos que estavam por aqui levantando, reclamam que não tem combustível, que não tem moto, que não tem carro, viatura quebrada, e daqui não vem. Então, essa polícia comunitária é um engordo, é uma enrolação da sociedade. Não existe polícia por conta de segurança.